Oi meninas, olha eu aqui de novo e vim mostrar esses recebidos aqui da Set Place, olha o tamanho dessa caixa, é um recebido bem diferente dos recebidos que eu recebo deles, né? Olha, uma caixa super grandona, o que será que tem aqui? Vou mostrar pra vocês meninas Olha meninas, vocês sabem que eu não sou confeiteira, né? Mas esse ano eu vou dar uma de confeiteira, vocês sabem por que meninas? Porque o ovo da Páscoa tá muito caro, né? Vocês sabem disso E eu tenho só o Cauê Lucas de filho, mas tem uma porrada de sobrinho, né? De criancinhas em volta E aí fica muito caro pra gente dar um ovinho de Páscoa pra cada um Então a Set Place, vocês sabem que além de vender as caixinhas de acetato, ela também vende embalagem, formas pra ovos de Páscoa, essas coisas Então eu dei uma cantada e acabei ganhando aqui, né? Os recebidos da Set Place, ó Esse aqui, ó, é um derretedeira plástica para chocolate, tamanho médio Vamos abrir E eu já cantei tudo na cor que eu gosto, né? Na cor roxa Eu adoro roxo Olha Olha, esse aqui, ó, pode ir no micro-ondas, tá vendo? Para micro-ondas É a média Olha que bonitinho Olha, vem com tampinha Ó, não serve nem só pra derreter chocolate Serve também pra guardar as coisas na geladeira Vem a média Vem aqui, ó, a pequena Ai, que bonitinha, deve ser pequena, né? Oi, abre Deixa eu abrir aqui Aí esse ano Eu vou fazer os ovos de Páscoa, né? Vou comprar o chocolate e vou fazer Olha que gracinha A pequenininha Essa aqui também pode ir no micro-ondas Vou deixando aqui em cima Depois eu vou mostrar tudo pra vocês Olha, essa daqui, ó É a grande, ó Ela é bem grandona Deixa eu abrir também Ah, essas aqui Vem com a medida, ó Com o medidor E os outros, vem também? As outras já não É só essa grande aqui Que veio com o medidor Olha, ela tem até um bico pra ajudar E veio com esse aqui Olha, que legal Também nem sei pra que que serve Mas eu vou atender Né? Eu vou ter que ir assistir uns vídeo-aula aí no YouTube Como fazer ovo de Páscoa Porque eu não sei E aí, o que mais? Ah, as formas Ó, aqui, ó Tá todos os tipos de embalagem Que vende lá na Set Place, né? Ó E aqui as formas É... Caixinhas, né? Moldes, essas coisas aqui Todos lá no site da Set Place, tem, ó Bom, aqui Tá dizendo que vem Três partes Que também não sei explicar muito bem pra você Eu só sei que ela é É... De silicone, né? É aquela forma mais fácil Pra você tá fazendo ovo de Páscoa Ó, inclusive Vem até as instruções aqui atrás Olha que coisa fácil Vem até umas instruções aqui De como você vai usar Que eu vou tentar abrir pra não rasgar Que depois eu vou ler tudinho E vou fazer um videozinho E vou fazer um videozinho mostrando pra vocês Depois dos ovos de Páscoa Olha aqui, ó Olha, que legal Acho que aqui você põe o chocolate Depois põe isso aqui Né? Eu acho que depois coloca isso aqui Bom, sei lá Eu vou pesquisar pra aprender Como é que usa isso aqui, né? Porque a gente só sabe fazer sapatinho de crochê E aqui ele me mandou umas embalagens Pra tá colocando o ovo de Páscoa, né? Depois eu vou montar e colocar bem bonitinho Pra mostrar pra vocês, né? A embalagem da Set Place Isso aqui eu vou tá fazendo pro Cauê Lucas Pra mim Pros meus sobrinhos, né? Pros meus afilhados E olha que graça Gente, eu adorei esse recebido diferenciado aqui da Set Place Meninas, se vocês quiserem adquirir Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link da Set Place A Set Place é a mesma que vende as caixinhas de acetato, tá? E eu vou mostrar aqui tudinho pra vocês agora Olha, meninas Até montei aqui a embalagem, ó Aí vai colocar o ovo aqui em pé Olha que legalzinho Eu vou mostrar pra vocês tudinho, ó Então veio três tamanhos de... Como que chama isso? Derreteiras de chocolate para micro-ondas Pequena, média, grande Uma espátula, né? Pra auxiliar na hora de tá mexendo pra derreter Uma forma Ah, essa forminha aqui, ó Ela é de 250 gramas Olha lá, 250 gramas, né? O tamanho desse ovo de Páscoa As embalagens é dessa marca aqui, ó B-B-W-B B-W-B Que B-B-W, Yara? B-W-B E aqui as embalagens Essa embalagem aqui Que eu montei Bem facinho também de montar Igual as caixinhas de acetato A Set Place, muito obrigado, tá? Por esse recebido Agora eu vou fazer os ovos de Páscoas E vou fazer um videozinho Mostrando pra vocês depois Como que ficou Tá bom, meninas? Ó, beijão Obrigada, Set Place Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau